Já imaginou se existisse um time inteirinho só de Messi e outro só de Cristiano Ronaldo? Pois é, no FIFA isso é possível e hoje a gente vai colocar esses dois times no Brasileirão. Vai ser uma loucura, mas antes... Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nenhum conteúdo. Deixa o seu like agora pra você não esquecer e simbora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec, saca só. Ó, já estamos aqui no time do Messi que eu coloquei no Barcelona por motivos óbvios, né? E se a gente entra aqui no time, mano, é só o Lionel Messi, tá? Incluindo aí duas versões dele goleiro, é isso mesmo. E eu botei aqui algumas outras posições, né? Pra não ter só o Messi ponto aqui no time, né? Tem zagueiro, tem lateral, tem meio campo, enfim. Vamos ver como é que vai ser e, claro, o time do CR7, do Cristiano Ronaldo, é o Real Madrid. Bora ver de novo essa rivalidade, né, mano? E é a mesma coisa, tá? Dois Cristiano Ronaldo goleiro e várias outras posições também, assim como eu fiz lá no do Messi, tá? Então assim ficou o Real Madrid só com o Cristiano Ronaldo no elenco. Inclusive ficou cinco estrelas ali, né? 86, 81, 80. E assim ficou o time do Barcelona só com o Messi e eu acho que até bugou ali, tá? Na defesa ficou 56, mas o time é cinco estrelas. No meio campo 84 e no ataque 92, né? Melhor do que o Real Madrid. Mas enfim, esses números aí eu acho que a gente conseguiu bugar tudo. E agora, meus amigos, bora simular essa maluquice. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Será que esses times vão ir bem no Brasileirão, mano? Comenta aí o que você acha que vai acontecer enquanto eu vou simulando por aqui. E bora começar aqui enfrentando o time só de CR7, né? O Real Madrid. Lá no Santiago Bernabéu, uma coisa eu tenho certeza, tá? Cristiano Ronaldo vai meter gol. Ou não, né, mano? Pode ser 0x0, sei lá. Simulação rápida, quanto foi esse jogo maluco? Foi 1x0 pro Bragantino, mano. Eu consegui zicar o CR7, velho. E não se assustem, tá? Os nomes ali aparecem nomes normais porque eu só mudei o nome principal de cada jogador pra criar esses times aí só de Messi e só de Cristiano Ronaldo. Foi uma loucura, tá? Vocês não têm noção. E chegou a vez de enfrentar o Messi, mano. O time só de Messi aqui, o Barça, né? Será que esses times vão ir mal, mano? Eu tô curioso porque o Real Madrid não fez nenhum golzinho. Mas enfim, simulação rápida. Quanto foi o jogo? 3x1 para o nosso Bragantino. Aí lascou, hein? Tô começando a achar que esse experimento aqui não vai dar muito certo, não, mano. E mais uma vez, tá, galera? Os nomes ali estão normais porque eu realmente clonei o Messi. É até meio difícil de explicar pra vocês. Mas vocês viram lá, né, mano? Os elencos, né? Só tem Messi e só tem Cristiano Ronaldo. Só os nomes dos jogadores aqui que é meio ruim de arrumar. Mas na artilharia vocês vão ver que vai aparecer certo. Prova disso é que aparece aqui o Messi já na artilharia. Está com 9 gols aí junto com o Pedro Henrique, que são os dois artilheiros. E o Cristiano Ronaldo, ó, não apareceu nenhum ainda, tá? Tem vários lá pra aparecer, mas não apareceu nenhum por enquanto. E é o seguinte, rapaziada. Eu já tô aqui no final da primeira temporada porque eu acho que deu ruim, tá? Pelos primeiros jogos lá que a gente viu, mano. Eu acho que não vai rolar isso aqui não, mas bora ver, né? Entrando na tabela, então, do Brasileirão. Já tô com medo do que eu vou ver. Meu Deus, cara. Que que é isso, galera? O Barcelona e o Real Madrid foram rebaixados, mano. O time só de Messi e o time só de Cristiano Ronaldo foram os dois lanternas da competição. O Real Madrid mais ainda, né? Só teve uma vitória no campeonato inteiro. Que que é isso, cara? E olha que eu até coloquei eles em outras posições, né? Se eu deixasse sem nenhum goleiro, sem nada, acho que seria até pior. Não sei, né, mano? Rapaz, surpreendente. Bora ver quem foi campeão só por desencargo aqui. Foi o Palmeiras. Vamos ver na Copa do Brasil. Eu tinha esperança desse time ir pra Libertadores. Seria legal ver, mas não vai rolar, né? Copa do Brasil. Bora ver aqui como é que eles foram. Quem foi o campeão foi o Vasco da Gama. Meu Deus. Esse vídeo tá doidão, mano. O Vasco meteu 7x1 no São Paulo. Que isso. No agregado, né? Se eu não me engano, o Vasco já deu uma goleada grande assim no São Paulo. Não sei se foi 7x1 ou 6x1, alguma coisa assim, mano. E já faz tempo, né? Bora ver aqui aonde que o Real Madrid e o Barcelona caíram, mano. Olha só o Real Madrid, o time de CR7, caiu pro Rio Branco por 5x4 nos pênaltis, mano. É isso aí, tá? Já o Barcelona, galera, tomou 6x1 do Fluminense na fase 3. É isso, mano. Não deu certo, não. No Brasileirão, esses times aí não vão conseguir jogar de forma alguma. Mas e na Série B, hein, mano? Será que eles vão ir bem? Daqui a pouco a gente olha porque eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Não cartilharia, nem aqui eles foram bem, tá, mano? Não tem nenhum aqui, ó. Agora apareceu o Ronaldo em 24º, foi o melhor Cristiano Ronaldo. Meteu 10 gols em 30 jogos. E o Messi aparece ali em 19º, foi o melhor Messi com 11 gols. Se eu não me engano, ele tinha 9 gols, né? Foi só pra 11, enfim. Foi muito mal no segundo turno, enfim, mano. Muito decepcionante esse experimento por enquanto. E, ó, o melhor jogador da competição foi o Rony, né? Nada de Cristiano Ronaldo ou Messi. E na seleção do Brasileirão não tem nenhum Cristiano Ronaldo e nenhum Messi, mano. De fato, não deu nada certo isso aqui. Então já estamos aqui na segunda temporada pra acompanhar o Real Madrid e o Barcelona na Série B do Brasileirão, tendo times aí com CR7 e Messi apenas, né? Isso aqui tá uma grande loucura, mano. Bora simular pra ver se vai continuar assim, né? Será que nem na Série B os caras vão bem, mano? Vamos ver. E bora lá, mano. Seguinte, o Barcelona contratou um goleiro ali chamado Tapia, tá? Então o time já deu uma mudada. Provavelmente o Real Madrid também contratou alguém. Mas de resto, vocês estão vendo que é tudo Messi, né? Então bora lá. Eu tô aqui no Grêmio Novo Horizontino. Simulação rápida, mano. Eu tô muito curioso, velho. Quanto foi? Foi 2x1, mano. Aí, meus amigos, o negócio vai ficar meio estranho, mano. Eu nem sei mais o que falar, mano. Olha só. O time do Cristiano Ronaldo contratou um tal de Mesquites ali, volante. Mas de resto, é só o Ronaldo ali, até no gol. Mas vocês já viram que não tá dando muito certo esse experimento, né? Bora dar uma simulação rápida. Quem será que foi o vencedor? E foi 2x1 pro Real Madrid. Há uma esperança então, hein, mano? Bora ver aí depois como é que vai ficar essa Série B. Se eles vão conseguir subir. Ou pelo menos fazer uma campanha decente. E olha só, aqui na Série B nós temos 3 Messi na artilharia, por enquanto, tá? Após 11 rodadas aí do campeonato. E se a gente descer, também aparece o Cristiano Ronaldo, mas só uma versão dele. Agora eu tô um pouquinho mais esperançoso. Bora simular até o final. E fechou? Estamos aqui no final da segunda temporada na Série B. Eu tô muito curioso, mano. Se você também tá, deixa o like e comenta aí. Você acha que agora o Barcelona e o Real Madrid finalmente vão ir bem? Ou eles vão continuar indo mal? Comenta aí. Enquanto eu já vou indo aqui pra tabela, eu tô com medo, mano. Olha só, do quarto até o nono não aparece nenhum dos dois. Será que eles estão acima ou abaixo? Cara, eu tô com muito medo disso aqui, mano. Bora entrar na tabela, vamos ver o que aconteceu. Não apareceram ainda. Eu vou subir tudo, mano. Eu acho que eles foram bem. Subindo tudo, quem foi o grande campeão foi o Barcelona. Rapaz, o Real Madrid tá lá embaixo, mano. O Barcelona vai voltar pra Série A. Que aí? Eu tô... Quebrei agora, quebrei. Onde é que o Real Madrid tá? Meus amigos, que isso? O Real Madrid caiu. Um vai tá na Série A e o outro vai tá na Série C. Que que é isso, cara? Esse experimento aqui acho que é o mais maluco, o mais bizarro do canal. Não é possível. E olha só essa artilharia aqui. Temos o Messi em primeiro, o Messi em terceiro, o Messi em quarto. E aí temos o Cristiano Ronaldo em oitavo e em nono. E nas assistências temos o Messi em primeiro, o Messi em segundo. O Messi lá embaixo em décimo quinto. E também o Cristiano Ronaldo em sétimo. Pelo menos na Série B os caras foram bem, né, mano? Era possível também. E tá aí o Lionel Messi como artilheiro do Brasileirão Série B, 18 gols. E temos o melhor time do campeonato. O melhor time aqui da Série B. E finalmente algo que eu esperava ver lá na Série A, né? Não aqui na Série B. Um monte de jogadores aí, Messi e Cristiano Ronaldo. Temos ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco Messi no time. Além do Tapia lá, né, que o Barcelona contratou o goleiro deles. E temos também dois Cristiano Ronaldo aí no time. Então são sete jogadores aí entre Messi e Cristiano Ronaldo. E oito jogadores se a gente contar aquele Tapia lá que tá no time do Barcelona. E eu quase esqueci de mostrar a Copa do Brasil, tá? Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. O Bragantino foi campeão pra cima do Mengão. E o Real Madrid do Cristiano Ronaldo tomou 5x1 do São Paulo na fase 2, mano. O que que tá acontecendo com esse Real Madrid do Cristiano Ronaldo? E eu resolvi fazer uma terceira temporada, galera, pra gente ver o que é que vai acontecer, né? Com o Real Madrid na Série C. E se o Barcelona agora que subiu e tal, tá com um pouco mais de moral, se ele vai conseguir fazer uma campanha minimamente decente na Série A. Será, mano? Bora simular aqui. Eu vou simular do começo até o final e eu já mostro tudo pra vocês. Beleza, rapaziada. Chegamos no final da terceira temporada. Eu tô muito aqui, mano. Preocupado com o que que a gente vai ver agora aqui na tabela. Já dá pra ver que não aparece o Barcelona aqui na Série A, né? Entre o terceiro e o oitavo. Ou ele ficou em segundo ou em primeiro ou foi mal de novo. Vamos ver. Entrando aqui na tabela, cadê o Barcelona? Não apareceu. Bora subir tudo. Será que foi campeão? Meu Deus, cara! Mano, que experimento maluco foi esse? Meu Deus! Eu juro pra vocês. Eu tava quase desistindo de gravar esse vídeo, mano. Mas agora ficou legal. O Barcelona ganhou aqui o Brasileirão. Beleza. Depois de ter sido rebaixado, os caras conseguiram ganhar. Eu vou até ver se eles contrataram alguém, tá? Calma aí. Vamos dar uma olhada na Copa do Brasil. Será que eles ganharam alguma coisa, mano? Barcelona ou Real Madrid? Vai saber? Quem é que foi o grande campeão? Foi o Bragantino em cima do Barça. Do nada, os caras começaram a jogar bem, mano. Esse jogo é maluco. Aí daqui a pouco os defensores da EA vão falar, não, mas você encheu de mod aí, né? Não, você mudou o jogo inteiro, agora quer reclamar. Pô, eu sei que bugs vão acontecer com a gente mudando tanto assim, tá? Mas não adianta falar que só acontece bug no FIFA se você usa mod não, tá? Porque no jogo original tem um monte também. Mas enfim, o Barcelona eliminou o Palmeiras, eliminou o São Paulo, eliminou o Flamengo, meu Deus. Eliminou o Londrina também. Enquanto que o Real Madrid caiu na primeira fase pro Águia de Marabá. Eu acho que o Real Madrid não rolou não, tá? O Cristiano Ronaldo tá fazendo feio nesse vídeo. E falando nele, né, mano? Bora ver como é que foi o Real Madrid na Série C. Se o Real Madrid não foi bem nessa série aqui, meu, não tem o que fazer. Bora entrar na tabela 3-2-1. O Real Madrid foi campeão. Na verdade, só mostra ali os 19 jogos da primeira fase, né? Não dá pra saber se foi campeão. Ele foi pro mata-mata, mas pode nem sequer ter subido. Vamos avançar de temporada e eu já mostro pra vocês. Mas calma aí, Fê. Como assim você vai mudar de temporada e não vai mostrar artilharia? Calma. Olha só, o Messi aqui ficou em terceiro. Também tínhamos o Messi em sexto. E também tínhamos o Messi ali em décimo segundo. Três Messis foram muito bem, né? Eu acho que eles não contrataram ninguém. Pelo menos nenhum jogador que tenha ido bem aqui, né? E de fato, galera, os jogadores que fizeram gol pelo Barcelona aqui na Série A, ó. O que mais fez gols foi uma versão volante dele, inacreditável. Depois veio o lateral esquerdo, meia esquerda. Isso aqui, mano, já é pra mostrar pra galera. Eu tenho certeza que alguém já tinha comentado. Pô, Fê. Se você tivesse deixado só com a posição original, eles tinham ido melhor. Não precisava colocar volante, zagueiro. Olha só, mano. Precisava, sim. Tanto precisava que eles foram bem. Mas, ó, vale ressaltar que tem alguns jogadores aqui que eles contrataram, porém não fizeram nada, tá? Praticamente. Além do goleiro Tápia, por lá tem esse Vila Alba aqui, lateral direito. E mais alguns outros jogadores meio aleatórios, ó. Hugo Pizarro, Henrique Orozco, Bustos, enfim. Nenhum desses jogadores aí teve grande destaque. Então, realmente, vocês podem observar pela lista de gols. Só o Messi tá jogando muito. E já estamos aqui na quarta temporada. Essa vai ser a última, tá, galera? O vídeo já deve estar até ficando longo. Bora ver se o Real Madrid subiu da Série C pra Série B. Não é possível que eles tenham ido mal, mano. Bora entrar aqui na tabela. Bora descer tudo pra ver se tem o Real Madrid, sim. O Real Madrid conseguiu pelo menos subir da Série C pra Série B, né? Era o mínimo que eu esperava aí do time só de Cristiano Ronaldo. E agora nós teremos o time do Barcelona, do Messi, na Libertadores. Então, bora simular a última temporada aqui. Mais uma vez, eu vou do começo até o final. Eu já mostro tudo pra vocês. Eu tô bem curioso. Eu acho que vocês também. E chegamos no final da quarta temporada. Bora ver a tabela. Já aparece aqui do segundo ao sétimo. Não temos o Barcelona. Bora entrar aqui pra ver se ele foi campeão de novo. Subindo tudo, o Barcelona foi campeão de novo e só com duas derrotas. Era só o que faltava o time só de Messi conseguir ganhar invicto, né, mano? Coisa que nenhum time tá conseguindo aqui nos outros experimentos. Mas beleza, eu quero ver na Copa do Brasil. Será que finalmente? 3, 2, 1. Flamengo campeão pra cima do Real Madrid. Olha o Real Madrid finalmente começando a aparecer o Real Madrid do CR7. E o Real Madrid tinha eliminado o Cruzeiro, o Fluminense, o Crisciuma. Enquanto que o Barcelona caiu justamente pro Crisciuma. Que isso, hein? Resta ver então a Libertadores. Vamos ver, mano. Será que o Barcelona foi campeão? Rúveos Tambores, 3, 2, 1. Quem é que foi o campeão? Foi o Barcelona, cara. Olha, mano. Eu tô totalmente quebrado com esse vídeo. Tá? Barcelona e Tadieres. O Barcelona eliminou o Godoy Cruz. Eliminou o Boca Juniors também. Eliminou o Union La Calera. Pegou uma fase meio fácil, né? Uma Libertadores meio fácil. E aqui nos grupos não perdeu nenhum jogo. Quatro vitórias, dois empates. Passou em primeiro, mano. Detalhe que a final foi justamente esses dois times que passaram, né? Barcelona e Tadieres. E dessa vez na artilharia nós tínhamos dois Messi, né? Um em segundo e um em quarto. Acho que eles não conseguiram ser artilheiros aqui na primeira divisão, né? Não rolou. E nos prêmios individuais, finalmente, mano. Messi foi eleito o melhor jogador do Brasileirão. E na seleção do campeonato aparece o Messi zagueiro. E só ele. Não aparece mais nenhum jogador do Barcelona, além do Tapia lá goleiro. Que aparentemente é um bom goleiro, né? Eles contrataram e o time começou a jogar bem. Mas calma aí que ainda falta ver o Mundial do Barcelona. E também se o Real Madrid finalmente subiu. Bora ver aqui na série B, 3, 2, 1. Quem foi campeão foi o Real Madrid. De fato, mano, depois da terceira temporada os times começaram a jogar bem. Não sei porquê. Mas, enfim, o Real Madrid iria subir aqui na próxima temporada. E, novamente, mostrando pra vocês que no Barcelona só o Messi foi bem, né? Olha só a lista de quem fez gol aí, mano. Vários e vários Messi. E o mais incrível, o Messi zagueiro meteu 15 gols, mano. E o lateral meteu 16. Foram os dois melhores. Mas, como vocês podem ver, o time já tinha outros jogadores, né? Como eu já tinha mostrado antes. De toda forma, só o Messi se destacava. E mostrando o Mundial de Clubes, meus amigos, saca só, mano. Esse experimento me surpreendeu demais, mano. Barcelona 3x1 no América foi pra final. Vai pegar o Liverpool que ganhou 2x1 do Al-Walli. E na final, rufem os tambores. 3, 2, 1. Barcelona do Messi campeão, cara. Olha, eu vou falar pra vocês. Experimento mais bizarro do canal, provavelmente, tá? Primeira temporada, o Barcelona é rebaixado. E na última temporada, é campeão mundial. Sem eu fazer nada com o time. Não contratei, não fiz nada, mano. Bizarro, cara. E o curioso é essa notícia aqui, ó. O Messi não mantém a boa fase. Mas qual Messi, né, mano? Tem mais de 20 lá pra descobrir qual que é. E pra fechar, eu vim aqui pro Real Madrid, galera, pra mostrar o time deles como é que tava, né? E era mais ou menos a mesma coisa do Barcelona. Tem alguns jogadores novos por aqui. Eles podem ver aí os nomes diferentes, né? Tem mais alguns aqui embaixo. Mas, em geral, não tem nenhum jogador de grande destaque, a não ser o Rafael Guerreiro, né? Esse aqui, bom jogador. Todo mundo conhece. Mas, de resto, é só uns jogadores meio desconhecidos por aqui. Então, realmente, do nada, a partir da terceira temporada, Cristiano Ronaldo e Messi começaram a jogar bem. E agora, galera, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse experimento. Porque, olha, esse aqui vai dar o que falar, viu, mano? Deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo. Aproveita, deixa o like nesse vídeo que deu muito trabalho pra fazer. Além disso, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tudo isso, galera, é totalmente de graça e vai me ajudar demais, tá? E, ó, pra retribuir, eu vou deixar agora aqui em cima nos cards um outro vídeo com Cristiano Ronaldo e Messi, né? Mais um experimento com eles. Então, se você curtiu esse daqui, você com certeza vai gostar desse também. Clica lá que eu garanto que tá top. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!